Isso é, cheguei lá que a caminhada é minha grande É, vi a dano, foi? Foi Viu Estou aqui nas ruas, não calçadas, sempre que acho que eu vou dar um pra mim na ousadia Ai caralho Tem uns cachorros latindo na distância, estou com suco na mão, estou com sacola no braço E lá se vamos nós, acabei de comer 5 fatias de pizza, achei que estou pesado Levei 20 minutos para 20, mas isso aqui vai ser meia hora Caralho, saborear, que impressionado Humilha Luisa, tanto No ambiente Quanto na variedade Agora na comida Estou em dúvida As duas estão competindo pelo pódio de melhor da cidade Que bagulho está foda Que da puta Esse suco aqui, como tu, está faltando todo o doce, esse suco Não gostei E olha que eu acabei de beber um café amargo Cara, me deu um café de brand Aqui a placa Pizzaria, o sabor é o ar Bora seguir essa avenida aqui dos ricos Olha esse carro, velho Carro, vai Não sei nem o que é isso aí, mas É um carro de ricos Vim pela pista, então bora Voltar pelo meio da cidade Porra, é muita fugição Tem que terminar esse suco Eu vou fazer tirar minha lanterna aqui E mostrar o caminho Enquanto ficar mais escuro ali na frente Eu vim pelo outro lado Então bora andar por esse aqui Para ver mais de perto ele Caralho, minha mão está doendo de segurar Como é que eu me ajeito? Oito e meia da noite Eu acho, não tenho certeza não Cheguei sete e cinquenta Cheguei umas oito e pouco Deve ser mais de oito e meia Deve ser quase nove Caralho Não esperava que fosse tão bom Foi top Não tem um impactozão louco Que a de Luísa dá O impacto, o saborzão Mas é um sabor refinado assim Mais delicado Consistente Você continua comendo E continua saborosa Muito interessante A variedade então Melhor Atum com frango Eu nunca tinha pensado Em misturar esses dois Na pizza assim E lá tem entre as As padrões do menu Tem uma lá Assim Foi top Chega que tem que pegar duas esfirras Para eu testar também Os sabores mais comuns Que a de Luísa está no fim Que a de Luísa está no fim E aí Que a de Luísa está no fim Só carro passando Não passa uma pessoa de pé nesse lugar Caralho É doce rico meu, né? Ninguém foi rico o suficiente ainda pra comprar esse terreno Essa cantinha é minha feia Essa aqui é minha feia Parece legalzinha por dentro Tem uma cerâmica assim por fora Não é uma casa de pobre, não é uma da favela Mas aquele portão ali Tá um horror Esse portão aqui tem um vidrozinho, uma coisa Ela é mais decente É uma garagem Olha a entrada, ela é decente Não dá pra ver Olha, a entrada é decente Um copo, mas tem um lixo aqui É dos ricos mesmo Tem até lixeira Só que só tem besouro na lixeira Pronto, caralho Agora eu posso andar com o bagulho na mão Posso segurar o bagulho com a minha mão esquerda Que acerta Eu sou destro Meu braço na direita é mais forte Mas eu sempre comandando E como eu sou destro Eu vou usar meus talheres na direita No caso, os rastis Olha lá na terra E aí, você tá ligado? Aí como eu sigo assim Eu segurando um bagulho que requer habilidade na direita É a esquerda que carrega meu prato de comida pra lá e pra cá Aí dessa forma Eu não consigo segurar um prato cinco minutos com a minha direita Consegui eu consigo Até que começa a doer Fica incomodando Enquanto na esquerda Eu posso segurar por quarenta Sem sentir Da mesma forma Eu fiquei um pouquinho com O tablet na direita ali andando Três minutos Já tava sentindo no midinho à toa E as coisas E agora aqui na esquerda É até lá de boa Zoadas dentro dessa casa As pistas aí Fazendo não sei o que Com cadeiras de luxo na rua Comendo e bebendo What the fuck Já quase na borda Ai cara Engraçado que minha lanterna tem muito mais efeito na câmera do que ao vivo Ao vivo é fraca a luz E desaparece quando eu tô aqui no claro Só que na câmera dá pra ver Que ultravioleta é um fóton muito mais forte Ativa Caralho no cachorrão Perigoso Pra cara dessa peste Parece o satanás Deixa eu até passar por lá De talões dessa desgrata As pessoas ali no banquinho Safadeza O que tá acontecendo Aqui tem a casa do menor Deu pra ver? Não deu pra ver Tá muito escuro Eu pôr no capítulo Assim Tem aquelas asinhas ali Se pegando E aí eu vim por essa pista aqui Tá ligado? Você lembra? E agora eu vou passar pelo meio da cidade Então Ai que filho da puta Besouro subindo em mim Deixa eu só passar os carros, né? Tá vindo uma ali Mas dá pra ir Aqui é o Oliveira Era o antigo bairro associado com os ricos Agora é aquele ali que é chamado Tá vendo porra nenhuma, né? A escuridão é água Tá ligado? Tá ligado? Já vou dobrar aqui Que eu quero passar na Praça dos Besouros É a Praça É a Praça do Skate A Praça da Torre Em frente à antiga livraria A biblioteca Sei lá o que era A biblioteca mesmo É a pista era mais clara Minha, tá vendo? Aqui a luz é muito intermitente Dá pra encerrar normal ao vivo Mas minha câmera é um lixo Fica uma escuridão Destopou Mas carinha As carnes e frios Não conheço Dá pra ver na câmera Não dá pra ver nada ao vivo The fuck Cadê a porra da praça? Acho que é pra cá É pra cá ali Não sei Caralho Tem um terreno interessante aqui Nessa cerquinha daqui E aí vem um Um matagão Uma coisa Minha câmera Minha luz não presta de longe também não Um terreno balde O cercadinho assim bonitinho A cerquinha de Paleta Tem um prato aqui Olha que filha da puta Aqui tá tudo molhado Fui prestar atenção no casal ali Pesas aí De molhado Terra molhada no caso Não foi água não Ficou que era uma terra normal Já fala Caralho Não é essa praça não Porque não é essa Não é essa outra aqui Olha a torre Ai que dá Não dá pra ver Isso aqui tem umas pessoas ali E essa aqui é a do Desouros Do skate Que tudo É chiclete né Não é bicho não Que me desfai Tá vendo? Tá vendo isso brilhando? Brilha ao vivo Na câmera dá pra ver Bênis o brilho das coisas Certas coisas são São florescentes Deixa eu ver o besouro ali Sobre luz ultravioleta E aquela ali é uma delas Ai caralho que agonia Caralho quanto besouro É aqui mesmo É aqui mesmo Caralho vai tomar no cu Não consigo parar Porque ele ainda não Bicho dando no chão A puta merda Eu vou sair daqui Queria mostrar Mas não dá não Tem tanto bicho Que não dá Tá ligado Tão caindo do teto Caralho Puta merda Tá louco Zé Tá louco Que porra é essa? Tá chovendo besouro Cabronco Caralho É Não vai mostrar não O bagulho Tá muito fodido Velho Ai filho da puta Vão em mim É Porra Não aguento não Queria mostrar esses besouro Queria mostrar a infestação que tava Mas se vocês quiserem ver Vão ter que ir Ir no Instagram de Angela E achar Porque querendo os pai Eu não vou encostar naquele lugar não Caralho Quanto bicho Tá caindo do céu ainda Puta merda Caralho Caralho Tô com agonia agora Caralho Não tem nenhum em mim não Cacilda Que porra é Que é Tô me encostando Todo aqui do nada Tão de besouro Velho Ali a prefeitura Ou fórum quer dizer É Esse aqui dele Até o abraço da prefeitura Aí Voltando de que Eu mostrei a praça da igreja E falei que tinha outra praça de vagabundos Outra praça de vagabundos No caso é aquela que eu passei agora Que tava vazia A da frente tava vazia Não Mas ela disse que tá toda apagada e vazia Deve ser por causa dos besouros Nem os vagabundos tanca Lembra? Se você assistir o outro lado Você vai ver Eu falo da igreja E falo que não tava lá E devia estar na outra praça Que era só seguir essa rua direto Pois essa rua direta É essa que eu tô descendo agora Nesse momento A praça da igreja ali Já tem os vagabundos ali Eu tô reunido Ui caralho É virar filho da puta Alta escola Já tem os vagabundos jogando bola de boa Tem um telhotel ali no No banquinho Tem um monte de maconheiro hoje não Tem uma academia aqui do lado Desceu uma rombinha Ela errou baixo Um lugar abandonado Isso é muito interessante Meu revisor aqui Que desgracés Quem é meu pai Tem gente ali dentro Eles eram azulada Caralho Viram minha luz Deve ter se perguntado Que desgraça É isso aqui Sem as laranjas Minha casa brilhando azul ali Casa de mãe Aqui está o nordeste Antigo nordeste É alvorado hoje em dia E aí E aí a praça da igreja Está vaziazinha hoje também Na terça-feira Os vagabundos jogando bola 17 minutos só Pelo mesmo tempo Eu já conheci agora o caminho Foi Foi mais rápido Só pisar o pé e ir Que da puta Tem um besouro no meu pescoço Puta merda Caralho Que dola desgraça Não sei se essa foi minha unha Que eu meti aqui agora Ou foi o besouro Que me mordeu Caralho Puta merda Passou uma vagabunda ali agora Com dois caras E o vagabundo Está jogando Está jogando outro tipo de bola Aqui desse lado Mas guria Tem um cara sentado aqui No banco no escuro Só assistindo Só Observando Pegou no meu pescoço Velho Puta merda Será que foi o besouro Ou foi minha unha Acho que foi minha unha Essa unha grandona aqui Caralho Desgraça Na minha frente Puta merda O bicho me pegou Passei pela desgraça toda Sem ser pego E agora não do nada No meu pescoço Esses que o éritro Funciona É a desgraça Os que conseguem voar A maioria não consegue Mas tem uns que é muito ousado Não sei se é uma fase juvenil Não sei o que é Mas tem uns que voa E os que voa É a desgraça Aqui é a câmera dos deputados Informação Aqui é a avenida principal de centro Posso vir aqui direto E mostrar essa rua É a rua da Cristal Tem um vídeo De eu ir no dia da Cristal Pra casa Mas Ui Tô com soluço Vamos mostrar A avenida de novo O lugar de onde eu comecei Tem 20 minutos o vídeo agora Foi até rápido Do mesmo tempo Aqui temos o Doulburg Acho que tá mais vazio que antes Conectei na internet do Doulburg Comecei a receber coisa Mensagem Vou fora do cantinho Quem sabe Caralho Tá ouvindo esse carro Filho da puta Acelerando Metendo o pé Só no autismo Puta merda Tem gente na Luisa Ainda Um cadinho de pessoas Ali na borda Tem até gente lá dentro Ed do açaí Tá popular ali João tá fechado Aqui a escola Só escuridão E o Ed ali Tá bem populoso Cheio de besouro nas árvores Caralho O lugar de maior sobrevivência Survival Biles Um viés de sobrevivência Não é que tá cheio nas árvores É porque o skin não tava nas árvores Morreu Chururu Tá vindo a porra de um carro aqui Vai virar É boquizinho de uma caixa Pelo What the fuck is this shit? Aqui tem as barracas Olha Olha Fala comigo ali Entregador do Rede do Sanduíche Tem três que falam comigo Quando passam E aqui foi onde eu saí Márcio Lances Estava no Japastel Mostrei o Márcio Lances E aqui tá o Márcio Lances de novo Que já passou de onde eu saí Os cachorros com medo Tá tendo um culto ali Uma desgraça Não passar perto Solta aberta E a Berta Quero passar lá pra mostrar Tá não Vamos por aqui então Adventista não tá no culto não Só a outra Mas o adentro aí Assembleia Eu saí do Japastel lá Não mostrei vindo pra cá Mas eu vim pra cá Não comecei a gravar Porque o Japastel podia estar lá E eu podia me levar De moto Só que ele tava sem capacete Decidindo não me levar Aí eu fui de pé Porque foda-se Eu tenho reviews a fazer Essa foi a Nonagésima sexta review Ou seja Faltam quatro Formar cem E lançar meu livro de Reviews dos restaurantes da cidade Sem delícias de capim grosso O bicho voou em mim aqui de novo Eu vi sua zoada Nem minha sacola Mas não tô vendo nada Caralho Fiquei com um tosse e colo aqui Desse bicho que pegou no meu pescoço Caralho Ainda é spy Ai O doido entra pra dentro Não é refletida não Eu pensava que era um experimento Antigamente esse negócio É transparente O povo dentro da casa Livre Se olhando Na parada deles Ali é a igreja que eu desviei E a sol Minha bateria tá fraca já O povo tá fraca já Tô chegando, fique calma Ai caralho Ai caralho, isso é quase minha propaganda Aberto E aí Andei por tantas casas e cheguei nesse aqui a minha Trancado, preso Deixa eu ver como é legal Tem um vídeo fazendo unboxing dele no caso Caralho, tô com um torcicolo daquele besouro Puta merda Não sei se foi o besouro ou se foi minha unha Olha os besouro aqui na minha casa também Foda-se Deixa eu ver como é Foda-se 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 Entendeu? Tchau Foda-se Foda-se Tchau Foda-se 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 Dois Foda-se Fuuuuh Cheguei